Olá, sou João da Paixão Soares, diretor-geral do Instituto Federal do Maranhão, IFMA, Campos Caxias. Tenho convite a você que está concluindo ou já concluiu o ensino fundamental em Senador Alexandre Costa. Venha cursar o ensino médio aqui no IFMA. Uma das vantagens de estudar no Instituto é fazer um curso técnico integrado ao ensino médio. São 160 vagas em 4 cursos, Administração, Agroindústria, Agropecuária e Informática. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira, 5 de fevereiro, no site do IFMA. Caso precise de ajuda na inscrição, estamos à disposição. Espero você aqui em 2021. Legenda Adriana Zanotto